O primeiro é a ausência da autoreflexão. Então, a pessoa não tira um tempo do dia dela para fazer a autoreflexão e se perguntar por que ela está tendo o vício na internet. O outro é a ausência do autodissernimento. Então, a pessoa não consegue discernir o que está certo e o que está errado. Isso entra na autocrítica também que eu coloco aqui. A ausência dos estudos. Então, a pessoa não tem o hábito de estudar. A internet dá para estudar também, mas a pessoa não usa de uma forma positiva a internet. No meu caso, eu não tinha o hábito de estudar. Eu meio que fugia dos estudos da escola. Era meio que uma fuga para a minha internet, para eu estudar da escola. A ausência da autocrítica, que eu já comentei. A pessoa não se critica, ela não se pergunta por que ela está fazendo aquilo. A ausência da assistência. Então, a pessoa não tem a disponibilidade para assistência. E, no meu caso, eu ficava só no computador jogando. E eu não tinha a disponibilidade mesmo para ajudar a minha mãe, por exemplo, em casa. A ausência do estado vibracional, como o professor Valde dizia, que o estado vibracional é a chave da vida humana. Para fazer a desassimilação. Então, se a pessoa não faz a desassimilação, ela fica aquele olopensene desequilibrado. Fica aqueles pensamentos. Tem um pensamento de monodeísmo. A ausência do convívio familiar, eu não convivia com a minha família. Eu ficava mais com a interação no computador do que com a família. Por curiosidade, você fala que gostava mais de jogar na internet, não tanto de fazer pesquisa. É isso? Sim. Então, é isso de ficar jogando com outras pessoas que também tinham acesso à internet? Ou esse joguinho que basta um aplicativo e joga sozinha? Não, era online mesmo. Dava para jogar com várias pessoas, amigos, assim. Online. Ah, tinha uma interação pela internet, então. Uhum. Certo. Ela está pedindo também para você explorar a frase empática. Na era da fartura, pode acontecer de um jovem termo civista, moço ou rapaz se auto-desperdiçar na internet. Para evitar tal fato, são fundamentais o auto-dissernimento e a autocrítica. Então, aqui nessa primeira parte, eu falo que tem possibilidade da pessoa ter a dispersão na internet por conta da fartura e do tanto de informação que tem hoje em dia. E, na segunda parte, eu falo, meio que dou uma chave para a superação, que é o discernimento e a autocrítica. Para a pessoa tentar discernir aquilo e ter a autocrítica, se perguntar.